Como chuva Como chuva e agosto Nunca nada é para sempre Tudo muda, tudo passa Nunca nada é permanente Como chuva e agosto A vida nunca é igual Tudo nela é passageiro Nada é intemporal Por isso te vou esquecer Vou pensar em mim primeiro Vou ser fria como gelo Como a chuva de janeiro Por isso te vou esquecer Vou pensar em mim primeiro Vou ser fria como gelo Como a chuva de janeiro Como a chuva em agosto Não há dois dias iguais Alguns marcam-nos o rosto Outros são dias banais Como a chuva em agosto Nada na vida é eterno Por vezes vamos ao céu Outras vezes ao inferno Por isso te vou esquecer Por isso te vou esquecer Vou pensar em mim primeiro Vou pensar em mim primeiro Vou pensar em mim primeiro Vou ser fria como gelo Como a chuva de janeiro Como a chuva de janeiro Como a chuva de janeiro